A cordinha não vai aguentar não, vai Acorrentar não aguenta, mas a cordinha Ah, essa cordinha aí não aguenta não A correntinha já dá Forte E aí E aí Valei que a cordinha não aguentava Segunda tentativa Uma balançada lá, vamos ver se vem Vai voar esse chicote por todo lado Olha lá, telhado, já foi pro pau Só quebrou em dois lugares, telhado O cubo do teu cresce aí Olha lá, entrou dentro do banheiro E aí E ainda sobrou árvore ali Só arte Pessoal, nós vamos fazer um lavador aqui agora Pra estar lavando os equipamentos aí Fazia tempo já que nós estávamos precisando Olha como que a terra está dura Só o cascão Vou planear esse pedaço de terreno que tem aqui na frente Pra estar podendo a colheitadeira entrar aí também Pra gente poder estar lavando ela aí E os equipamentos também Vocês viram a arte lá, né Na árvore, né Quebrou o teatro da casa Quebrou o ar-condicionado Essa é a armada do meu pai Da vez que ele arranja essas armadas Dá isso daí Bico aqui Olha esse biquinho Ah, tela Ah, tela Pessoal, tá ficando bom aí Acertar agora essa parte do terreno Que tá aqui A chona fazendo força A chona fazendo força Pessoal, agora eu vou jogar Uma pedra brita aqui, ó, em cima Fazer um Fazer o nosso lavador De bada sombra ainda O problema é essas gaiadas aqui, ó Dessa árvore, sempre cai uma Já vi cair galho igual a dessa árvore aqui Pessoal, isso aí Daqui um dia eu vou começar a jogar pedra aqui Aí eu filmo pra vocês aí, montando certinho o lavador Vou colocar a bomba no pé daquele poste ali, ó Pra tá lavando aqui Ele vai acertar o terreno agora aqui Ficar bem pleninho Pra poder ficar Bom de tá lavando aí depois Beleza, pessoal? Valeu!